Fala galera, quem tá falando aqui é o Yves e você tá no Três Coelhos e esse é o Iveco Tissers. Ai caralho, comecei bem pra caralho, né? Bom, o Iveco Tissers é a sua dose diária, só que não todo dia, de notícias do universo. Ai, dois videogames. Filha da puta. Bom, começando então o Iveco Tissers de hoje, vou falar de um jogo que eu achei que eu nunca ia falar aqui no programa, né? Que é o Pro Evolution Soccer. Filha da puta! 2015, o PES 2015 que vai sair agora, ele... Caralho, o pau tá com medo ali atrás. Ah, caralho, eu tenho um poder de ficar agarrado nas coisas que eu acho impressionante. O PES 2015 que vai sair agora, ele vai ter uma demo, vai lançar uma demo agora pro pessoal da Europa. Provavelmente o brasileiro vai conseguir pegar também, mudando o videogame de região. Eu não sei como é que eu achei, mas no Playstation. Mas talvez a galera da Xbox consiga pegar só mudando a região do console. Porra! Vai sair uma demo agora em novembro. Novembro não, perdão. Dia 24 de setembro, mês no qual estamos. E o jogo vai ser lançado no dia 13 de novembro. Bom, eu tô comentando esse jogo porque, ao contrário do FIFA, ele vai ter times brasileiros. Então, acho que pra galera aí que gosta de jogar com time e tal, é interessante saber dessas coisas. Pra poder ver como é que tá, né? Como é que teu time tá sendo visto lá fora e tal. Lembrando que o PES vai ter 20 times brasileiros. Caralho! Caralho! Sendo que desses 20, 4 times estão entre os 50 mais jogados. Que é o Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O Mengão representando aí o Rio de Janeiro. Yeah! Opa! Opa! Ah, eu ouço passos na escada. Paragentou porra nenhuma. Caralho! O time todo dos caras veio por aí. Ah, que coisa triste. Bom, um outro jogo agora que deu notícia é o tal do Toxic, com 2K. O jogo que vai ser lançado pro PC. É, tá ainda no crowdfunding, né? Quem puder doar pra lançar o jogo, os desenvolvedores agradecem. É um jogo em primeira pessoa, no estilo Unreal. Parece um jogo bem legal, cara. Tá bem bonito. Ai. Tá bem bonito. Caralho! Eu tinha que me fuder. É sempre assim. Ele não tem classe, não tem nível, não tem habilidade de player, não tem nível de arma, não tem nada dessas porra. É pura e simplesmente... Ah, estuquei! Ah, estuquei! Caralho! Caralho! Largou tudo e me fudi. É pura e simplesmente tiro, brabeza, vamo que vamo. O life não dá regen. Enfim, é old school brabo da época de 99, 2000. Quando é FPS, era um negócio puxado de se jogar. Difícil, competitivo. Muita gente pulando, tal do bunnyhop. Que ruim você é, cara? Tô achando que é o Ghost que eu largo o negócio do chão. Ah, achei que... Eu vim aqui pensando que é me dar bem. Bom, eu acho que é um jogo bem legal. Ele também não tem esse negócio, isso aqui, mirar no Aronsight. Ele não tem nada. É o school brabo, tipo CS era antigamente. Como CS era antigamente, porque eu ainda não joguei o Global Offensive, porque eu não gosto de CS. Bom, continuando. Porra. Bom, vamos falar do Tekken 7. Tekken 7, pra quem não sabe, sai agora no final do ano. Não tem uma data exata divulgada, mas sai agora no final do ano. Que viado. Foi divulgado um novo personagem, a tal da Catalina. Ela não disseram o que ela vai lutar, como vai ser o boneco. Só mostraram a arte conceitual dela. O jogo tá bem bonito. Ela é aquele estilo gostosona, peituda, bunduda, o caralho. O nego vai fapar em casa quando tiver o jogo e fotinhas do boneco. Bom, continuando nessa linha de porrada, Street Fighter. Foi anunciado todo o modo ômega, que vai sair no próximo update aí, pra quem tem o ultra. Qual é desse modo ômega? Pra quem lembra aí das antigas que jogava Flipper, ele é o máximo, como tá sendo noticiado por algumas mídias, ele é o máximo próximo que nós vamos conseguir chegar daquele Street Fighter de rodoviária. Que, pra quem não conhece, era o Street Fighter que o Ryu mandava um adugan no alto, que saia dois adugan com a magia do guile no meio. O Zangief era só ficar apunhetando dois botões e rodando o controle, que ele saia voando, rodando, pegando fogo e agarrava quem chegasse perto. Bom, qual é a ideia desse modo ômega? O Combo Fiend, que é um cara meio famosinho aí, se vocês pesquisarem, e ele trabalha pra Capcom, ele postou no YouTube um videozinho de como é que é com quatro personagens do World Warrior, que é Chun-Li, Zangief, Zangief, caralho, Chun-Li, Dao Sin, Gilly e o Ken. A ideia desse homem é o seguinte, os bonecos foram alterados, eles tem movimentos diferentes, mais movimentos, e o jogo se tornou mais rápido. Entenda por golpes diferentes, por exemplo, o Gilly, se tu mandar uma magia com dois botões, aquela magia que gasta o especial, ele manda o especial que ele tinha de magia, se tu mandar, ele ganhou um golpe, é um adugan com chute, que se tu mandar com outro, ele manda o especial que o Charlie tinha de bater, sair batendo. O Ken também, o Ken agora manda o Dugan com pé, a Chun-Li ficou diferente, o Dao Sin tá diferente, tem uns combos doido. Enfim, o jogo parece ter ficado bem legal, eu acredito que vocês vão ver bastante disso aí no nosso canal, vídeos meus e do Igor sofrendo, passando mal pra voltar a aprender a jogar isso aí, né, que a gente sabia, há muito tempo atrás, só que a falta de prática, né, enferruja, não tem jeito. Mas enfim, vai ser um jogo bem legal, cara, é, quem gosta de jogo de porrada aí, é meio que uma renovação da franquia do Street Fighter pra gente voltar a se divertir. Como não se divertir de algum tempo. Jogar lá. Nascido, ele era meu. Ai, caralho! Fiquei agarrado e ainda matei. Pô, eu juro que eu acho que eu vou tomar dor mesmo. Haha, não tomei! Batei ainda, fiquei na merda. Olha, eu tô achando que é Titanfall pulando pelas pareias. Que pariu. Brigroide! Esbires deres dryra! Eu adoro o Rus, cara. Agora tomei dormindo. Bom, pra galera que curtei o Resident Evil, é, assim como eu, que eu sou fã só de dois Resident, do Resident 2 e do Resident 4. Embora o 4 nunca tenha zerado, porque o Serginho, que vocês conhecem aí, nosso querido irmão, teimava em ficar apagando meus saves. Então até hoje eu não consegui zerar o Resident 4. Mataram, mataram? Mataram. É, bom, o Resident 2 tá sendo, os modder aí, tão refazendo o jogo no, no, no motor do Unreal, motor gráfico, né? E o jogo tá bem bonito, cara. O cara já lançou alguns videozinhos. Fode. É, o cara já lançou alguns videozinhos hoje lá, o tal do... Rod Lima. De como é que tá ficando o jogo. Ele postou um videozinho com a Claire. Caralho! Também só atira no pé, né? O jogo tá bem bonito. Eu, confesso que eu tô ansioso pra isso ficar pronto logo, porque... Eu zerei o Resident 2 só com o Leon. Eu não tinha o disco que tinha a Claire. Olha que merda, né? Na época do Playstation 1 era foda. Então, é uma coisa que faltou eu jogar, então eu gostaria de jogar de novo, já que o jogo tá sendo refeito e tá ficando mais bonito. É mais um motivo pra eu engatar nessa brincadeira. Nossa, eu não lembro mais nada desse jogo. É, vamos lá. Assassin's Creed. Assassin's Creed parece até cracudo, mano. Pra onde tu olha, tem um novo. Caralho, não acertei um tiro, cara. Vai sair agora dois Assassin's Creed, né? O Rogue e o Unity. O Rogue é pra plataformas antigas. E o Unity é pras novas. É, pra quem comprar o Unity com o Season Pass, ele já vai vir com um DLC. E eles anunciaram que vai sair também um... Um... Caralho. Um outro Assassin's Creed. Que ele é platformer, não vai ser mundo livre, né? Vai ser só de plataforminha. Tá bem legal, cara. Pelos vídeos que eu vi e tal, o jogo tá bonitinho. É... É o Assassin's Creed... Esqueci o nome dessa porra. Ai, Chronicles China. Ai, caralho, ai, caralho. Me mata não que eu fico triste. Eu vou tomar do lado. Caralho, mas tem um cara que não tinha nada a ver. Matei um jovem que não tinha nada a ver com a Spaniel. A velocidade que eu tô atacando o Sentex, tá? Que horrorosa. Ah... Bom, pra galera que curte Assassin's Creed aí, eu não sou muito fã, mas... Vale a pena se você comprar... É um motivo pra comprar... O Season Pass. Mas esse jogo não é exclusivo de quem tem o Season Pass. Ele... Você pode comprar ele separado depois. Ele também vai sair pro PC. Então a galera do PC se deu bem nessa história aí da Assassin's Creed. Ai, bota a cara, Mr. M. Que coisa triste. Bom, continuando. Dragon Ball. Eu já falei de Dragon Ball em alguns outros vídeos. Esse tal do Xenoverse. Que tinham quatro personagens que eu não fazia ideia de quem eram, né? Então. Foi divulgado... Foi divulgado não. Eu vi mais notícias do Dragon Ball. E na verdade, esses quatro personagens foram criados pra esse jogo. Que é o Kaiô, a porra de um periquito. É... E dois vilões. Você vai... As notícias que deram agora desse jogo é que você vai criar um Saiyajin. E vai ajudar a galera. Porque o vilão desse jogo, ele tá fazendo a Zikzira aí pra voltar no tempo. Porque no Dragon Ball, quando você volta no tempo, você vai pra um... Pra uma outra dimensão, né? Você não... Continua na tua realidade. Você vai pra uma outra. Então não. Esse vilão, ele tá limpando o tempo bonito. Pra ele ser o cara mais forte de todos os tempos. Então... Você é um malandro que volta no tempo. Junto com o Kaiô maluco lá de 75 milhões de anos. Que eu nunca vi na minha vida. O Supremo Kaiô do Tempo. E ajuda a galera a se livrar deste filho de uma égua que está querendo foder todo mundo. Caralho, que pbc cagado da porra. Eu gosto assim. Quando larga... Caralho, eu tô andando ali feliz. Vamos ver se dá pra ele chegar aí. É, passou correndo. Foda-se. Morreu. O que? O que? Tem muita gente ruim jogando nisso, cara. Eu sou uma delas. É... Enfim. Lembrando que esse Dragon Ball aí, ele tá... Vai sair... Você pode se inscrever pra jogar o beta no Playstation 4. Tá na descrição do outro vídeo. Não me lembro qual era o vídeo. Mas tem um vídeo nosso aí que tem na descrição. Como é que faz pra se inscrever nesse beta. Caralho. Porra, joguei agora. Agora não tinha como. Tinha um na trás, um na frente. Bom, quer falar mais de Dragon Ball não. Vamos falar de outra porra, porque o Dragon Ball me deu azar. Entendeu? Morri ali, fiquei puto. Ai, 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 corre, corre. Bom, pelo menos que o Kano foi em mim, né? Pelo menos que eu. Vamos falar agora da Nintendo. A Nintendo tá fazendo aniversário hoje. 125 anos. A gente vai botar na descrição do vídeo aí um outro vídeo. Contando a história da Nintendo, legendado e tal. Falando que a Nintendo começou com cartinha do baralho maluco de jogo japonês lá. E todas as cagadas que ela fez até chegar a ser a Big N, né? Até ela chegar nos jogos. Nintendinho. Super Nintendo. Etc. É muito legal, cara. Pra vocês entenderem. Por que a Nintendo faz o que ela faz hoje em dia, em vez de só ficar criticando. Vale a pena dar uma olhada, tá? Eu odeio quando fica esse nil do lado. Eu tenho que ver o que é pra sair, porque me irrita. GTA V. Pra galera que curte aí, vocês do canal se amarram no GTA V. Tem boas notícias aí sobre o GTA. Parece que alguém esse fim de semana aí, um malandro... Que gosta de fuçar. Encontrou no site da Rockstar uma página com um FAQ e um guidezinho, um help. Pro modo de primeira pessoa no GTA V da nova plataforma. Xbox One e Playstation 4. Caralho, quase que eu lancei um 5 aqui. E computador. Parece que ele... Ele tirou um print, colocou no Fortean da vida, nesses sites aí. E é fácil você achar na internet. Se você pesquisar, você acha dois segundos. Então, a galera que curte GTA vai ficar feliz. Porque tem esse modo de primeira pessoa que o pessoal pede já há muito tempo. Mas a Rockstar nunca tinha dado muita atenção. Primeira pessoa dentro do carro e atirando. Outra coisa também que o GTA V, que vai ser lançado agora, vai ter. Ele vai ter easter egg novo. Vai ter animais novos no mapa. Além dos que estão jogando essa porra, né? O que mais que ele vai ter de novo? Ah, eventos aleatórios também. Ele vai ter novos eventos aleatórios. Vou puxar logo a Roskit. E largar um prego. Gigante. Vai sotaque essa merda aqui. Atira no... Ih, acertei. Atira no vento mesmo. Mas eu matei primeiro. Antes morreu junto. Ah, eu matei o do lado. Beleza. Hum... Lembrando que o Xbox... Perdão. Lembrando que o GTA V sai para Xbox e Playstation agora no final do ano. E para PC só no ano que vem. Então, a galera do PC aí vai ter que esperar até janeiro. Para poder se divertir. Ai. Pô, ele saiu correndo e ficou... Ah, não. Foi outro. Não, foi ele mesmo. Merda. Bom, e para fechar hoje... Vou falar de um jogo de... Para quem curte aí um survival horror. Foda-se. Matei, pelo menos. Project Seesaur. Project Tesoura. Eu não sei se vocês conhecem. Na verdade, eu acredito que 99% de vocês não conheçam... O joguinho de Super Nintendo Clock Tower. Que depois ele saiu para a Playstation. Não, o mesmo jogo, né? Meio que uma continuação. Que depois ele também saiu para o Playstation 2. O Playstation 2 é uma merda. Mas o do Super Nintendo e o do Playstation dão medo do caralho. Eu tentei jogar esse jogo. Eu confesso que eu quase me caguei de medo. Porque o jogo é sinistro. Caralho, eu odeio esse Death Streak. Que malandro. Eu sempre me foda. Bom, é... Por que eu estou falando isso? O criador do Clock Tower, ele... E mais um cara, acho que... Desenvolvedor de criaturas. Do Silent Hill. De uma galerinha que já está acostumado a fazer um... Um... Puta que pariu. Tentei ser malandro e me fudiu. Já está acostumado a fazer um Surubai Bahoro. Eles se juntaram para fazer esse Processor que é o sucessor espiritual, como eles chamam, né? Do Clock Tower. Se vocês puderem dar uma olhada... Cara, eu recomendo que vocês baixem... É... O emulador do Super Nintendo e joguem o Clock Tower. Para vocês entenderem como o jogo é caótico. É... É sinistro. O jogo é muito sinistro do Super Nintendo. O do Playstation 1 eu nunca vi. O do Play 2 eu achei um cocô. É... Mas... Cara, é uma experiência que vale a pena. Você vai sentir... É diferente. Os caras conseguiram colocar um clima de medo no Super Nintendo. Que eu não achei que fosse possível. E o jogo ficou do caralho. Ih, fodeu. Caralho! Porra! Furadeira esse tiro do cara, mano. Foda-se. Payback, bitch. Que que você anda na minha cabeça? Sempre anda na minha cabeça. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui com o... Iveco Notícias. É... Mais notícias durante a semana, caso tenha alguma coisa muito caótica. Diga na dimensão. E... Bom, no mais... Ah, esqueci que estava com o helicóptero. Daqui a dois dias eu posto um novo vídeo comentando notícias de dois dias. Eu não vou postar mais... Não sei se vocês viram o último vídeo, mas eu não vou postar mais todo dia, porque o volume de notícias ficaria muito pobre. E aí... Ia ficar meio chata. Além do que, eu ia ter um trabalho do caralho pra gravar um vídeo de... Porra, dois minutinhos com notícias às vezes até repetidas. Não ficaria legal. Então... E também... É bom que deixa arejar um pouquinho, né? Dá tempo de a gente gravar outros vídeos pra vocês. Bom... Não se esqueçam de curtir o vídeo. Curtir o canal... Se inscrever no canal. Favoritar aquele esquema todo. Porque... É o que ajuda a gente a continuar gerando conteúdo pra vocês. É... Eu não sei... Eu não acredito que aqui seja a melhor forma, mas é sempre bom lembrar. É... Peçam... Conteúdo pra gente gerar pra vocês. O jogo... É... Mod... Essas coisas. Porque a gente não tem como saber o que vocês querem... O tempo todo. Ou então a gente pode acabar fazendo alguma coisa que você não tem muito interesse. Então... Quanto maior o diálogo entre a gente e vocês... Melhor. Bom... Sem me estender mais, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Vecotistas. Um abraço.